E aí galera, beleza? Nesse vídeo eu vou estar testando a nova atualização do Doors pela primeira vez Vamos ver se tem algum segredo aí, alguma coisa velho E vamos ver como é que tá essa nova atualização Mano, bora lá Slash, bora, que eu ainda não sei o que atualizou Deixa eu ver aqui Aparentemente nas minhas conquistas lançou o que? 1, 2, 3, 4, ok Tem muita conquista nova E aparentemente também tem como eu equipar alguma conquista pra ficar aparecendo em cima do meu nome aqui ó Vou colocar essa aqui de escapar do hotel 12 players, vamos ver o que vai acontecer mano Não sei de nada ainda dessa nova atualização Bora, 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 bora O hotel mano Já começou aqui um pouco diferente né Que isso aqui não aparecia antes, eu não sei Mas vamos ver, vamos pegar aqui a chave, ok Vamos passar da primeira porta E ver o que vai ter aqui em seguinte mano Ó, já tá diferente hein cara Essas salas aqui não tinha antes mano Tem algumas caixas espalhadas aqui Eu acho que não tem nada que eu possa pegar aqui nas caixas Então vamos continuar Porta número 2, ok Essa sala aqui a gente já conhecia Porta número 3, beleza Ok, agora a gente tem aqui as gavetas Tá, mesma coisa Porta número 4, beleza Porta número 5 por enquanto tá tudo igual mano Só dá pra sentir a diferença aqui em algumas salas Que tem um design diferente Beleza Vamos aqui Ó, aqui eu também consegui perceber que agora tem algumas coisas em cima das bancadas Antes não tinha Então vamos continuar Já estamos na porta 8 já Vamos abrir aqui Ok mano, eu fiquei sabendo velho Que tem salas secretas novas Mano, eu não sei Se é alguma coisa em relação a porta 101 Ou se é alguma porta que dá pra estar desbloqueando antes da porta 100 Vamos lá Porta número 10 Ok, escureceu Não sei se demorou um pouco mais pra escurecer Mas já estamos aqui na porta número 1 Não achei nada de item por enquanto mano Ó, essa sala aqui é diferente hein Essa sala aqui não tinha antes não hein Ó, tem uma maleta aqui Mas não dá pra clicar em nada mano É só o design mesmo que mudou por enquanto mano Tem duas salas aqui Tem bastante gaveta Eu vou pegar bastante coisa mano Porque eu fiquei sabendo Ó, calma lá que piscou Piscou Esperar Entrou Ok, bicho passou Normal Tem uma porta aqui Beleza Eu fiquei sabendo mano Que lá na frente Tem uma porta Que tem como comprar item Dentro do jogo Então acho que eu vou acabar pegando mais moeda Pra ver se dá pra comprar alguma coisa lá Eu só não sei o que que tem lá à venda né mano Mas se tiver alguma coisa lá Mais cara É melhor tá pegando bastante moeda velho Tem um tal Tem isqueiro ó Beleza Porta 19 Abri aqui o gadeado Beleza Porta número 20 já Porta da alavanca Beleza Vamos descer aqui embaixo Ó mano Essa sala aqui tá diferente hein Essa sala aqui parece que tá Mais abandonada Oxi Tem um duto aqui Tem aqui Tem alguma coisa pra lá mano Mas não dá pra vir A alavanca tá aqui dentro Não sei velho se tem alguma coisa mano Estranho velho Tem um duto aqui Que dá acesso pra alavanca Mas também dá acesso pra um outro lugar Que não dá pra gente ver velho Será que tem mais alguma coisa pra cá Não Ok Essa sala aqui aparentemente mudou também mano Beleza Bora continuar velho Que beleza Porta 21 Ok Não sei se agora já é a porta do SIC Não sei se também mudou alguma coisa no SIC Mas aqui Opa Cama lá Que que é isso velho Ué mano Acho que é a mesma coisa do isqueiro a vela velho Eu não sei ainda pra que que a vela serve não mano Eu ainda não sei pra que que a vela funciona Vou guardar ela aqui no inventário Vamos ver se ela vai ser útil depois Piscou Tá demorando mais pra piscar hein mano Ó Ó a vela apagou Ah tô vendo Ah beleza ok Então aparentemente a vela sempre vai apagar Quando tiver alguma entidade ó Acendeu de novo Beleza Então deve ser isso A vela deve indicar quando tá vindo alguma entidade Que ela apagou na hora que o Rush tava vindo Vou ligar aqui as moedinhas Porta 27 Piscou de novo Mas é o olho Vamos pra porta 28 Opa Opa Calma lá Eu passei da porta 27 certo Porta 27 Ih olha lá Apagou mano Ah cara Beleza Então aparentemente Agora eu tenho que prestar atenção nas portas Porque agora vai ter números diferentes de portas ó Porta 28 E porta 29 A gente viu que a gente tava na porta 27 Então a gente tem que ir pra porta A gente tem que ir pra porta 28 Mas se eu não tivesse olhado ó Essa porta ia acabar borrando E eu não ia saber pra que porta ir mano O que será que acontece se eu vou pra porta errada velho O que será que acontece mano Porta 29 Nossa senhora Que bicho é esse velho Aparentemente quando a gente vai pra porta errada Tem uma nova entidade mano Da hora Da hora Vamos pra porta 28 aqui agora Ok Tem um lockpick Vou até abrir essa gaveta aqui pra ver se tem alguma coisa na porta do SIC Alguma mudança Não Vamos então Bora Ih olha lá Oh mano A cutscene A cutscene do SIC tá diferente hein A cutscene do SIC tá diferente Mas calma Vamos correr velho Ué mano Ok Mano parece que eu tô mais lento velho Não sei se é impressão minha Mas parece que eu tô mais lento na porta do SIC Não sei se eles alteraram É só a impressão do jogo mesmo Mas bora Bora continuar aqui Beleza Opa Não agacha não Olha aqui pra que lado é a porta Ok Porta 34 Aqui continua a mesma coisa Então tem as mãos e o fogo Ok Não posso encostar Beleza Ai beleza Toma cuidado Ok 35 Passamos Beleza Bora Porta 36 Piscou? Acho que piscou hein Deixa eu ver a vela Piscou ó Apagou Nossa pior que eu gastei a vela Ué A vela apagou mano Será que é o Halt? Ué mano A vela apagou mas não veio o bicho não velho Trânsito mano Será que é uma nova entidade velho? Eu não sei Vamos continuar Pegar aqui moedinha Beleza Porta 39 Ok Oxe mano Calma lá A gente vai ir pra porta 42 Correto Mas por que que tem duas portas Que não tem número E tão E tão Sem tá quebrado velho Será que dá pra entrar nessa porta mano? Será que dá pra entrar nessa porta? Vamos testar velho Vou tentar entrar mano Tomara que não veja E olha lá Caraca mano Agora a gente tem baú aqui de moeda velho Isso é muito bom mano Ok Então agora a gente tem Opa Não usa lockpick não Ih Não dá pra abrir Não dá pra abrir isso aqui não velho Será que eu gasto lockpick? Vou gastar Só com Nossa Tem muito ouro velho Caramba Tô com 745 de ouro Da hora Da hora Bora continuar Pegar mais um isqueiro aqui Beleza Ok Recabou e regamos o isqueiro um pouco Porta 43 Piscou hein Deixa eu ver a vela Apagou Entramos no armário Ih Tá demorando hein Passou Ok Beleza Foi Porta 44 Tamo quase chegando na porta do figure mano Não sei se mudou alguma coisa lá Mas a gente vai testar velho Aqui aquela porta tá normal Tá quebrada 47 Sempre vou falando aqui agora o número das portas né Pra eu não errar Ok Porta escura Ok Essa sala tá diferente mano Ai Caraca velho Que susto Ok Passamos Porta 49 E olha Aqui mano Antes da porta 50 Tá tudo modificado velho Oxê Alguma coisa quebrou o vidro velho Oxê Ai Que susto mano Caramba mano Pulou a aranha da gaveta velho Tô com pouca vida agora Vamos tentar passar da porta 50 Bora Porta 50 Ok Aparentemente a cutscene também tá diferente Bora Começou mano Ok Vamos agachadinho Vamos agachadinho Vamos ver se agora Aqui ó Tem mais um livro Vamos ver se modificou alguma coisa aqui mano Conseguimos já pegar um livro Tem que tomar cuidado aqui velho Que essa Mano Essa sala é muito chata velho Ok Mano Tamo achando muito livro Ok Tamo com sorte Tamo com sorte Tomar cuidado velho Quando o bicho vem pra cá mano Eu não sei se ele mudou a posição que ele anda velho Tem como pegar esse livro Não tem não Tem não Tem não Ele tá vindo Vou ficar paradinho Vou me mexer não velho Ó Ele tá lá do outro lado Ele tá lá do outro lado Ah Ele tá vindo pra cá Ele tá vindo pra cá Calma 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 Tem que esperar ele passar mano Fazer igual A gente jogava antigamente Que ele tá vindo Nossa velho Tô achando muito livro Muito livro Volta 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 Ó Ele tá vindo Beleza Só ficar aqui atrás Eu vou esperar ele subir mano Aí na hora que ele subir Eu vou lá e pego o código Acho que ele tá indo pra lá subir Ó Eu acho que eu já peguei Muito livro velho Calma Ele tá ali Ok Fica parado aqui Beleza Vamos ver os símbolos Triângulo Temo Ok Zero Pentágono Também Um Agora falta o hexágono Não Hexágono eu não tenho Aí tem o quadrado Que é três E a estrela Eu também não tenho Ok falta dois símbolos Eu acho que eles tão lá em cima Ah é Ok agora eu vou esperar ele subir e descer de novo Aí eu subo E eu acho esses últimos dois livros que provavelmente tá lá em cima Se eu não perdi nenhum livro aqui embaixo Provavelmente esses dois últimos tão lá em cima Deixa eu dar uma olhada aqui Ok Ó Ó Ó Na maciota Em toda a calma do mundo Fih Não levanta Não precisa levantar Mesmo estando longe Beleza Olha se tem algum livro aqui Aparentemente não tem nada não Tem alguma coisa aqui Também não tem nada Se não tiver aqui os dois livros E eu perdi lá embaixo Ferrou mano Porque eu vou ter que descer e achar dois livros Velho Porque se fosse só um Eu ainda tentava chutar mano Mas são dois Ó Aparentemente ele fica mais tempo lá embaixo Velho Ó achei um Achei um Achei um Achei um Tá 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 Falta um pra eu achar Tem o triângulo Que é zero O pentágono que é um O hexágono Ah o hexágono eu não tenho Aí tem o quadrado que é três E a estrela Ah não O hexágono O hexágono eu peguei agora Ah beleza Então é zero Um Aí vem o hexágono que é três Então zero Um Três Três Que é o quadrado E a estrela que falta Que eu vou chutar algum número Eu vou chutar mesmo Bora Bora que eu vou chutar Esqueci Calma 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 aí Calma 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 Zero Um Três Três E a estrela Que eu vou chutar Vou chutar quatro Eu vou chutar quatro Primeiro Ok foi 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 Zero Aí Zero Um Três Três Quatro Vamos testar Já foi Caraca de primeira Cê é louco mano Passamos Ok Passamos da porta cinquenta Na cagada de primeira Ok Ok Isso foi muita sorte Beleza Porta cinquenta e dois E que que é isso Que isso mano Loja do Jeff Aqui mano Achamos a nova sala O que que tem aqui mano Loja do Jeff Então aparentemente aqui tem as coisas pra gente comprar Então por isso que a gente tava ganhando bastante moeda Aqui tem esse bicho aqui O que que ele fala Portas 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 Ao meu redor Só isso mano Esse bicho não faz mais nada E aqui a gente tem esse bicho Segure Que mano Que doideira é essa Ok Esqueleto Nada acontece Ok mano Então aparentemente aqui a gente tem Algumas entidades do bem agora mano A gente tem esse Jeff Esse bicho aqui que eu ainda não sei o nome E esse esqueleto velho Que é Aparentemente Foi Jeff né mano Não dá pra interagir nada com ele velho Não sei se tem algum segredo com ele Mas depois a gente testa isso Vamos ver o que que a gente pode comprar aqui Tem como a gente dar Aqui doar pro Jeff Pra essa chave De caveira Muito doida mano Que eu acho que a gente vai usar em alguma porta Talvez seja secreta ou não Eu vou comprar velho Ok Temos aqui a chave da caveira Ganhamos até uma conquista Tem aqui uma lanterna Que eu acho que eu não vou comprar Uma vitamina E o crucifixo Mano Eu vou tá comprando o crucifixo E eu vou tá tentando usar ele E alguma entidade velho Pra ver o que vai acontecer Ok Eu vou tá comprando ele Ver se eu consigo aqui doar Ganhamos Please donate Basicamente eu ajudei o Jeff mano Da hora velho Ok Eu vou comprar algumas vitaminas Porque eu acho que eu não vou usar mais o dinheiro pra nada Ok Primeira vez que eu vejo um slot tão grande assim Beleza Aparentemente aqui não tem como comprar lockpick Então se a gente for usar A gente tem que comprar lá no começo E vamos continuar mano Não sei o que vai acontecer a partir de agora Ok Essa sala tá muito estranha Velho Eu vou Mano Eu vou comprar a lanterna Já tá me dando agonia Mano Essas portas escuras Vou comprar uma lanterna Vamos acender a lanterna Que que é isso mano Tem uns arranhados na porta A porta tá toda destruída E aqui tá a chave mano Que doideira é essa velho Ok mano Vamos pra porta 54 Caramba mano Tá muito da hora essa atualização velho Ok Ok Piscou Será que dá pra usar o crucifixo aqui? Vou usar Vou usar Vou usar Vou usar Usei Caraca mano Prendi um rush Você é louco velho Que animação da hora Ó louco mano Ganhamos duas conquistas velho Que louco mano Caraca Ai qual que era a sala? 56 Tá Então não é essa É essa Uma Cuidado hein Caraca Vou beber a vitamina aqui pra recuperar minha vida Ó louco mano Da hora velho Ok agora a porta 60 Ok mano Depois Calma lá Que sala estranha é essa velho Oxi Que que é isso? Eita Um buraco aqui velho Que que é isso mano? Será que é um labirinto isso aqui? Ah é um labirinto velho Calma Calma lá Calma lá Vamos tentar Passar velho Aqui Tá o que que tem aqui mano? Tem uma sala Muito estranha Ok Tem uma porta velho Que não dá pra acessar mano Será que tem algum jeito de acessar essa porta aqui atrás na sala velho? Vamos ver Vamos ver Vamos voltar aqui o labirinto Calma lá mano Que tem uma sala ali velho Tem que ter como ativar ela Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Vamos iluminar essa sala? Não Eu não sei velho Porta 61 Ih Lasqueira Que isso mano? De novo aqui Mais porta de alavanca Só que agora tem dois caminhos velho Ok Eu não sei se vai fazer diferença o caminho que eu vou Ok Eu vou continuar com a minha lanterna mano Tá muito escuro velho Aparentemente agora aumentou As salas escuras Vamos ver se a gente acha alavanca Ó Tem de novo aquele duto estranho aqui Ok Não Não tem nada velho Será que a alavanca tá do outro lado? Cadê? Ó tem mais um duto Caramba mano Tá muito grande o jogo agora velho Tem alavanca aqui? Não Ih Que isso mano Tá brilhando aqui velho Alavanca Caramba mano A gente andou muito velho Ó Aqui tem mais uma porta Ah ok A gente deu a volta no mapa A gente foi por ali e voltou aqui Calma Se a gente veio dali A porta tá ali A gente ativou aquela alavanca Será que se eu voltar aqui atrás Eu consigo ativar Aquela porta? Será mano? Acho que não né Acho que não faz muito sentido não Deixa eu ver Deixa eu voltar aqui pra trás Abriu mano Abriu velho O que que tem aqui mano? Tá caramba mano Tem uma porta aqui velho Uma porta com 3 cadeados Uma da caveira que é a que eu tenho E mais 2 cadeados que eu não vou conseguir Acho que eu preciso ter 2 lockpicks mano É a porta A000 Caramba mano Que porta será que é essa aqui velho? Só que eu não vou conseguir abrir Eu não tenho Lockpick mano Eu só tenho essa chave da caveira velho Em outro vídeo Eu tento abrir essa porta aqui E a gente vê o que tem mano Ok Então Eu vou ter que precisar aqui De 3 chaves Beleza Vou sair dessa porta E vamos continuar velho Depois eu volto aqui Vamos lá Ok Vários armários Que isso? Que isso? Que barulhice? Ah não velho O Hout Não 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 Ih mano Não não é o Hout Ah eu esqueci O ambush Parou? Parou Meu Deus mano Veio o ambush velho Caramba Qual que é a probabilidade velho? Ok Vamos continuar velho 65 Vamos decorar aqui O número da porta Ok Que sala é essa mano? A gente tá no hospital Tem uma cruz ali Opa Calma lá mano Calma lá Que a gente achou aqui Uma porta Com uma caveira mano E eu tenho a chave da caveira E essa porta aqui Diferente daquela A000 Que a gente achou antes Só precisa de uma chave Então vamos desbloquear Essa porta mano E ver o que que tem Aqui velho Tomara que não dê diante Esquerda mano Vamos usar aqui A chave da caveira Abriu Ok Ok Tamo aqui numa sala Tem esse quadro aqui Estranho Tem uma planta Calma aí Vamos pegar Nossa calma lá Que tem muito ouro aqui Talvez tenha mais uma sala Pra gente comprar alguma coisa Não sei E agora tem essa planta Segure O seu coração bate mais forte Que antes Eu achei uma erva Ué mano Será que ela cura a minha vida velho? Porque agora eu ganhei um símbolo Ali do lado da minha tela De uma planta mano Como é uma erva medicinal Eu acho que ela deve curar a minha vida mesmo mano Provavelmente ela dá regen No meu HP velho Que bom mano Caraca velho Ok Muito bom mano Ok O armário caiu aqui Muito bom Ok a luz piscou E eu não vi a porta que eu tava Eu não vi a porta que eu tava Corre Não velho Era fake mano E agora? Não Eu perdi o número da porta Agora ferrou Calma Calma A gente veio lá de trás Acho que era 66 Acho que agora a gente vai pra 67 Ou 68 Acho que é 67 67 Ufa mano Boa Certo mano Vamos abrir Opa Dois lockpicks hein Se a gente achar mais uma sala daquela secreta Dá pra abrir Ah não Não dá pra abrir A gente gastou a nossa chave da caveira mano Mas vamos continuar Ó Tem essa sala muito estranha Que que é isso Que eu não faço a mínima ideia Mas é uma sala toda quebrada Tá de boa Porta 71 Piscou Não Piscou não É olho Mano A gente já chega na segunda parte do SIC Velho Não sei se mudou alguma coisa mano Pode ser que tenha mudado Pode ser que tenha mudado Vamos ver Porta 74 Eu tô com medo É da porta de número 100 mano Aquela porta deve tá muito complicada velho Deve ter mudado também Mas vamos lá Porta 75 mano Ok SIC de novo A nova cutscene que a gente já tinha visto Muito boa ainda Muito boa mesmo Bora Correu Beleza Aparentemente não mano Aparentemente Opa calma lá Já começou aqui frenético mano Ixi É mais difícil hein É mais difícil hein De olhar Tá mais difícil Tá mais difícil Ok Porta do meio Ok Porta da esquerda Beleza Tem que prestar muita atenção Ok Porta da direita Calma Você não pode errar aqui não mano Calma que se eu errar aqui Lascou velho Ok Tem aqui as mãos De boa Ok Ah não Que isso O jogo me teleportou pro fogo Que isso velho O jogo bugou Nossa velho Sorte que a gente tava com vida cheia mano Se a gente ia morrer Já abriu a próxima porta mano Ok Mano O que que tá acontecendo Ai psih 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 Cadê 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 Boa matamos Ok mano A erva tá recuperando minha vida velho Isso é muito bom mano Que que isso Ah Pelo amor de Deus O Hout Véi Logo de cara Só sai correndo Logo de cara Hout Beleza Ok Aparentemente o Hout Não mudou mano É só fazer a mesma coisa Na hora que ele aparecer Eu volto Ok Voltar aqui Assim de costas Que eu ando menos Ai cuidado Nossa senhora Ok Ok O Hout Não mudou muita coisa não Só tomar cuidado Pra não morrer pra ele A toa Ok Volta 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 Ok Continua Ok Acho que dá pra passar A vela tá apagada Passamos Ok Já emendou numa porta escura Psih Piscinho de novo Caramba Que isso mano Tá Tá tendo muita coisa ao mesmo tempo Abrir uma porta aqui Beleza Ai não 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 Olha Ai Ferrou Qual que era a porta 86 ou 87 Ai caramba Véi Não mano Porta 87 Nossa mano Essa nova mecânica Tá muito mais difícil Velho Ah eu não vou ficar caçando chave aqui não Falou valeu Ixi Que isso Ok Que que é isso mano Que sala doida é essa Tem essas coisas no chão Que eu não vou pisar Com certeza É pra ferrar gente Deixa eu ver na vela Não tem nada Ok Passamos Ok Tamo pra parte de fora do hotel Aparentemente não mudou nada aqui fora Mas eu acho que demorou mais pra chegar nessa parte de fora Vou dar uma olhada aqui fora pra ver se tem alguma coisa Só tem essa estátua aqui Normal Ok mano Beleza Bora Bora continuar Ok velho Essa atualização tá muito doida mano Que isso Ok Ah de novo essa porta De novo essa porta mano E eu gastei minha vela Ferrou Calma Acho que tem que olhar no chão Acho que não pode pisar nisso velho Eu acho que não pode pisar nisso não mano Sei não Não vou pisar não Ah de novo De novo mano Caraca Várias vezes essa porta Ixi Apagou hein Tá vindo Tá vindo o rush Nossa Que sacanagem cara Agora vem o rush sem piscar mano Por isso que eu preciso da vela De novo Caramba Tá muito difícil velho O jogo tá muito mais difícil Porta 97 Segura a vela mano Isso Tô ouvindo barulho Ai psí Psí Ok A vela Ai 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 o rush Não Não mano Morri velho Bendito rush Tá muito difícil passar por essa porta Veio duas coisas ao mesmo tempo velho Não acredito não Depois de mais de uma hora Tentando chegar na porta Que a gente parou Caraca mano Eu literalmente acabei de achar Enquanto eu tava indo de volta Pra porta 98 Que foi a porta que eu morri A chave da caveira de novo Então quer dizer que não é só naquela parte Daquela nova sala Que tem como encontrar A chave da caveira Tem como encontrar a chave da caveira Em item Em lugar espalhado também Ó Porque como você pode perceber Eu tô com Eu tô com a erva verde ali Beleza Eu tô com aquela erva E Porque eu abri a porta da caveira E Eu acabei de achar aqui Outra chave da caveira Espalhada pelo mapa Então quer dizer que tem como Ter duas chaves da caveira Ou seja Tem como abrir as duas portas secretas Caramba mano Da hora isso aí hein Ok Porta 90 Eu tô com todos os itens ali Minha erva Não tô com a minha lanterna Infelizmente E também não tô com a minha vela Então Toda sala eu vou ficar do lado de um armário Tá vindo Cuidado Ok Eu ainda tenho crucifixo Então dá pra eu usar um crucifixo No rush Aqui nessa sala Ok Vamos continuar Escuta Crucifixo na mão né Porque se perder o time Usa o crucifixo Ok Eu também tô com a Eita Quase Eu tô com a chave da caveira Nessa sala Com a erva Porque eu consegui duas chaves da caveira mano Naquela Sala Ipsy Naquela sala que eu mostrei Eu não sei se ela vai ser útil na porta 100 Mas eu tô com ela aqui mano Vamos continuar Ipsy de novo Caramba 96 Tamo quase chegando na 98 Que foi onde a gente parou Fica do lado do armário Crucifixo na mão De novo Si Foi falso Sai daqui mano Morri Que isso Eu pisei E agora Ipsy O rush vai vir Não Usa o crucifixo Usa o crucifixo Não Crucifixo não funciona Não Mano Ah velho Não é possível não mano Depois de muito tempo Tentando chegar na porta De novo Não Meu Deus Bora de novo Eu não vou falar nada 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 De novo Chegamos Porta 91 Sempre fica aqui do lado Do armário Eu tenho minha vela Então tá de boa Eu acho Eu não tenho crucifixo E agora eu preciso ficar olhando pro chão Então ó Porta 92 Vem pro armário Olha a vela Eu não tenho crucifixo Então eu não posso matar nenhum bicho aqui Meu Deus velho Que tensão Ok calma Porta 93 Tamo quase lá Vela na mão Apagou Entrou Boa mano Mano Ok passamos de um Olha sempre pro chão Ele já abriu uma porta Fica do lado do armário Vela Apagou Ai, era o psi Era o psi, beleza Continuar Mano, eu tô ouvindo barulho, velho Porta 96 Fica do lado do armário, olha pra vela Apagou Tem psi? Não É o rush Entrou no armário Boa Boa Rush passou Escuta o psi Olha pro chão Porta 97, mano Não morre, por favor, não morre Ai Tem bicho Porta 99 Não sei se tem rush aqui Calma Mano, o que que tá acontecendo? Ok Agora a gente vai pra porta 100 A porta do figury Vamos ver o que que tem lá, mano O que que tá diferente O que que é isso? O que que é isso, mano? Calma, calma, calma Que doideira é essa, velho Nossa, olha onde tá a porta, mano Não, velho Eu tô sentindo que vai ter enigma aqui, velho Velho, é muito ruim, mano Vamos ativar essa alavanca e ver o que vai acontecer, velho Eu vou subir lá em cima igual eu faço ou não dá? Não dá Ele tá vindo atrás Que isso? Eu tenho que correr Mano, é um labirinto Não tô enxergando nada O que que é isso? É um botão? Um de dez? Mano Eu preciso pegar botão Calma, calma, calma Aparentemente a gente tem que pegar botão Porque apareceu Ele tá ali Será que ele entra aqui? Será que ele entra aqui? Entrou Não, não é Calma Vamos tentar sair pra cá agora E olhar nas estantes Ele tá ali, calma Mano, cadê aquela parte do botão pra ativar o elevador, velho? Que que é isso? Não dá pra abrir Ai, ele tá vindo Vou entrar aqui, mano Velho, eu não sei se eu voltei pra onde eu tava Ah, aqui Achei mais um, mano Parece que é aquele botão daquela sala Mas eu não sei o que eu tenho que fazer Ok, calma Calma Eu acho que a gente vai ter que achar os dez botões Daquele número E a gente vai ter que ativar Porque esse botão aqui é igualzinho Ou a gente tem que achar os dez botões E já ativa o elevador Opa Tá brilhando Ah, boa Os botões vão começar a brilhar Porque eu tô demorando demais pra passar da fase E o jogo quer me ajudar, beleza Mano, eu vou ter que deixar o jogo me ajudar E é isso aí, mano Calma lá Vamos esperar o bicho passar Velho, eu não sei onde ele tá, mano Que isso Será que eu posso usar a lanterna? Ele é cego, né? Em tese eu posso Tem mesmo botão ali, ó Tem dois ali Um, dois Desativa Tá começando a brilhar o seu botão, mano Isso é muito, muito bom, velho Nossa, mano Que fase difícil Vou ligar a lanterna, velho Ah, ele tá aqui Entra aqui, entra aqui Fica parado Aparentemente não tem importância Eu usar a lanterna no bicho Calma lá Vou esperar ele passar E eu começo a usar Maluco Que fase difícil, mano Eu não sei Eu acho que eu posso Ligar a luz nele, né? Ele é cego? Opa, ele parou Calma lá, bicho Sai daqui Acho que ele tá escutando, ó Ah, ele voltou Ele foi pro outro lado Vamos ver Cadê? Se ele aparecer ali, ferrou Tem um botão aqui Calma que o jogo Tá querendo me ajudar Mano, se minha lanterna Acabar, ferrou Calma, mais um Mais outro Acabou Peguei todos os botões Ai Ai, ele tá vindo Ai Entra aqui Acho que nessa sala Ele não entra Jogo, brilha aí Brilha aí, jogo Calma Deve ser lá perto do elevador Não deve? Antigamente era Mano, eu vou pra lá Eu não sei o que eu tenho que fazer Com esse botão Será que... Ih, acabou a lanterna Deve ser aqui, deve ser aqui Ah, eu preciso de uma chave Será que a chave tá lá em cima Igual antes? Nem ferrando, mano O elevador tá ali Tem uma sala aqui, velho Tá aberto, mano Vamos ver Cadê a chave? Fala que a chave tá aqui, mano A chave! Uh, achamos Achamos a chave Agora a gente vai ter que descer Velho, eu tenho que torcer Pro bicho não aparecer aqui, mano Vamos fazer o código Ah, beleza Eu coloco os botão No código mesmo Ih, o que que é isso? O que é isso, mano? O bicho tá aqui, mano O que é isso, cara? O bicho mola na janela Eu não sei se o figure morreu O que que tá acontecendo Mas vamos Vamos fazer o código Meu Deus, que doideira, mano Calma Foco, foco 3 4 2 3, 4, 2, 9, 5 3, 4, 2, 9, 5 Acabou? Acabou 3, 4 2 9, 5 3, 4, 2, 9, 5 Caraca, mano O bicho já Me enferrando O bicho pulou, velho Eu não entendi nada, mano Tô entendendo nada, velho Nossa, mano Eu dei muita sorte Ué Ah, ai, o 2, mano Faltou Tá bom, tá bom, tá bom Boa, 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 boa Era isso mesmo O botão é daqui 6 Calma, calma, calma Calma lá 6, 1, 2 6, 1, 2, 8 7 6, 1, 2, 8, 7 Acabou 6, 1 2 8, 7 6 1, 2, 8, 7 Pelo amor de Deus Eu não posso morrer, velho Eu tô muito tempo Tentando fazer isso 7 2 3 4 7 2 3 4 7 7 2 3 4 7 2 3 4 E o número de interrogação Será que eu tenho que chutar o número? Eu não tô entendendo Ah, falta o número Se eu colocar 6 Que, mano Calma Que isso, cara Calma, uma interrogação Ah, ó 10 Não é 10 Será que é 9? Caraca, mano Beleza Então, aparentemente Agora eu tenho que chutar o número, velho 9 Não é 9 É 5 E que jogo louco, mano Que atualização da hora, velho Calma 5 E difícil também Foi Foi Ativei Ixi Nossa Ele tá vindo atrás de mim Que isso? Ele tá correndo atrás de mim Corre, 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 corre Corre, moleque Corre pro elevador Cadê o elevador? Aqui Aqui Corre, corre Entra Entra, mano Ativa Boa Oh, moleque Passamos na nova atualização, velho Que da hora, mano Tem aqui uma nova cutscene também, aparentemente Caramba Vamos ver o que vai acontecer, velho Se vai acontecer alguma coisa diferente Caramba, mano Que da hora Muito difícil, velho Olha lá Ele vai descarreglar o trilho Então agora eu tenho que correr dele, mano Muito bom Meu personagem tá caindo E... Continua, mano O jogo ainda vai ter uma continuação, velho Passamos, mano Porta 100 alcançada Então, galera Muito obrigado pra quem assistiu Viu esse vídeo até aqui Deixa aí seu like Se inscreve Comenta o que você tá achando Dessa nova atualização Mano, tá muito louca E nos próximos vídeos A gente vai testar aí Os novos segredos Dessa nova atualização do Doors Beleza? Muito obrigado, mano Falou! E aí